Mãe, Mãe aos 40 Bem-vindos a mais um Mãe aos 40 com o patrocínio de Semata by Mármores Rosal. Hoje estamos no Vila Galé Estoril, com esta vista fantástica, para receber o nosso convidado. É verdade, é um convidado. Ele é pai e enfermeiro de saúde mental. Falo-vos de... Olá, André. Bem-vindo aqui ao meu cantinho de Mãe aos 40, mas também que recebo pais, não é? Mãe, sim. Acho que já estou, aliás, já estou aqui a ver... Sim, o pai oficial das crias, não é? Está aqui representado. Olha, só para te dizer que podes comer à vontade, ok? Isto é uma conversa super normal. Espero comer comida. Podes comer à vontade. É da choupa na café, obrigada. Está maravilhoso. Olha, e em primeiro lugar, antes de entrarmos aqui em certas temáticas... Conversas. Quem é o André Maravilha? Pronto. É uma maravilha de sono. É a pergunta. Pelo menos dizem que sim, ao fim de 34 anos, andar com este peso nos ombros não é fácil, acredito. Mas, olha, isso é uma pergunta que acho que vou-me fazendo ao longo da minha vida, cada vez menos vou sentindo aqui o peso do nome, do nome Maravilha, mas olha, acima de tudo gosto muito, se calhar, do meu último papel e que vai muito em contra aqui ao teu conjunto de entrevistas, que é o papel de pai. Portanto, quem é o André Maravilha? Primeiro, pai. Pronto, pessoa, pai, enfermeiro, se calhar para muitos que nos ouvem, que nos veem um bocadinho diferente do enfermeiro habitual, sou enfermeiro de saúde mental. Depois, também, um pouco fora do habitual, porque essencialmente trabalho com crianças, jovens e adolescentes e adoro os meus múltiplos papéis, mas os preferidos, sem dúvida, pai, amigo, marido... Sim, também é importante, exatamente. Não vai eu ter as malas à porta quando chegasses a casa. Não, não, mas é um bocadinho no conjunto destes papéis que me apresento, mas se calhar do mais conhecido, se calhar, para as pessoas que nos ouvem, muito como enfermeiro de saúde mental. Então, eu vou gostar muito desta dicotomia, pai, enfermeiro. E porquê de saúde mental? Olha, começou, essencialmente, no início do curso. Eu tinha dois focos em mente. Primeiro, crianças, trabalhar com crianças, isso estava certo. Dentro do rol que a enfermagem também permite, que é trabalhar dos zero até as pessoas, infelizmente, faleceram. Claro. Mas sempre tive, tive, pensado na minha cabeça, trabalhar com crianças. E se pudesse juntar isto, a saúde mental, que era uma área ainda pouco explorada, era uma área que me fascinava. E acho que acima de tudo... Sim, muito tabu também, não é? Sim, sim, sim. Era uma área que me desafiava acima de tudo. E pronto, olha, como eu costumo dizer, acabei por pertencer a uma geração que teve a sorte de terminar o curso e ir trabalhar, a essência, exatamente... No que queria, não é? Para onde queria trabalhar. Sim, para a área que quis. E olha, e a contar, o dia de hoje já estamos em 13 anos sempre a trabalhar com esta malta, que é uma malta muito desafiante, como eu costumo dizer. Olha, vou-me servindo. E sempre, sim, sim, serve-te. E sempre crianças, adolescentes... Sim, sim. Sempre essa área de intervenção principal, mas nunca esquecendo algo muito importante que é, atrás desta criança, atrás deste jovem e atrás deste miúdo que me aparece, estão os pais. Estão os pais, estão as figuras de referência, porque muitas vezes não são os pais, são jovens também de instituições, mas está um núcleo familiar, um núcleo social e um núcleo ambiental que infelizmente tem vindo sempre a ser um pouco destruturado e que leva a que esta população precise cada vez mais de ajuda na nossa área. Portanto, olha, acho que o desafio não podia ter tido melhor, vontade de fazer também não podia querer mais e, felizmente, ao fim destes anos já vamos olhando para esta área de uma ou outra maneira. De outra forma, não é? Sim, de uma forma melhor. Até porque também os últimos, achas que os últimos dois anos de pandemia, digamos assim, fez com que as pessoas, a sociedade e o indivíduo em si olhasse para a saúde mental de uma forma diferente. Sim, não só os jovens, mas acho que acima de tudo aquilo que tu dizes, a sociedade em geral começou a olhar para isto de outra forma e, de uma forma que verdadeiramente importa, face à importância que a área tem. Portanto, isto foi, não diria o melhor dos dois mundos, porque ninguém quer uma pandemia, aliás, se possível queremos acabar com tudo isto, mas ao mesmo tempo teve os seus benefícios, que foi trazer à luz do dia que a saúde mental é algo de importante, não só para os jovens, mas para qualquer um de nós e começou-se a perceber que aquilo que já existia de antes, ou seja, os sinais de alerta, os sinais de alarme nos jovens e nos adultos, acabou por despotar nestas mudanças, porque a saúde mental é muito um conjunto fatorial, ou seja, tens uma carga essencialmente genética, mas muito uma carga ambiental, portanto, o ser humano gosta de padrões, gosta, adora aquela frase do ah, eu quero experiências novas, sim, mas desde que mantenhas ali um padrão é aquilo que tu precisas. A pandemia foi exatamente o contrário, foi mudar isto de 180 graus. Sim, mudar as rotinas das pessoas, não é? E trouxe ao de cima, se calhar, já alguns sinais ou sintomas que podiam evidenciar a necessidade das pessoas recorrerem a este serviço e recorrerem a uma ajuda em saúde mental. Acabou por ser um bocadinho isso? Sim, exatamente. Que sinais é que tu achas que nós, por exemplo, enquanto pais, vá, falando aqui um bocadinho mais enquanto pais, que sinais é que nós devemos realmente estar alerta ou que nos possam realmente causar preocupação de, ok, é preciso pedir ajuda, porque sozinho não estou a conseguir, ou se calhar isto não é normal... Acontecer. Acontecer. Eu acho que ainda, antes de responder à tua questão, colocava aqui um ponto muito importante, que é, nós tendencialmente procuramos estes sinais e estes sintomas, mas para quem nos ouve, para quem nos vê, é muito importante que as pessoas percebam que estas questões da saúde mental começam exatamente onde a Patrícia está. Ou seja, desde o momento em que há, neste momento em que tem a notícia em que vão ser pais, aliás, muito antes até, nesta preparação daquilo que queremos, aparentemente saudável, da preparação de uma gravidez, a saúde mental dessa criança começa aí, na conjugação dos pais, na conjugação de perceber exatamente o que é que se vai passar. O decorrer da gravidez, não é? As transformações que possam acontecer com a mãe, não é? Portanto, a criança, quando se vai desenvolvendo dentro do seio da mãe, também já vai, entre aspas, experienciando algum deste meio muito protegido, obviamente, pela sua barriga. Mas esta vinculação vai-se fazendo já neste momento. Ou seja, a saúde mental não começa propriamente nos jovens e nos adolescentes, começa desde o momento em que a criança vem cá para fora e diz, mãe, não trago um livro de instruções, portanto, faz sabor de perceber o que é que é um choro, o que é que é uma birra, o que é que é um pau raro, o que é que é um olhar, tudo isto começa assim. Portanto, quando tu me perguntas quais são os sinais e sintomas, isso vai sempre dependendo muito das idades, dos pequeninos, estar atentos ao seu desenvolvimento físico, focamos muito no físico, nos percentis, não é? Mas cada vez mais vamos estando despertos também para a interação, a necessidade da vinculação, sem ter aquele peso do, Patrícia faz sabor de ser uma mãe perfeita, não é? Tirar esse peso dos homens. E é muito importante, enquanto técnicos, irmos securizando os pais, porque tudo o que aconteça fora da normalidade não é erro, é simplesmente uma necessidade de ajuda. E esta necessidade de ajuda passa por um profissional especializado, neste caso, os profissionais de saúde mental. Ou seja, se a criança está a começar a agir, a comportar-se de uma maneira que não é o padrão habitual, que é diferente de normal, não é o padrão habitual da criança no seu dia-a-dia, ok, olha, vamos recorrer a um técnico e vamos perguntar, o que é que se passa, não é? O que é que se passa com este pequeno que ultimamente está com mais birras? O que é que mudou no seu dia-a-dia? Vamos percebendo que muito tem a ver com o ambiente. Pois, e assim até é muito mais fácil, não é? E talvez, se calhar, muito mais rápido resolver pequenos problemas ou situações que vão acontecendo. Por exemplo, a minha filha fez o desfralde aos dois anos, mas fez muito bem o desfralde, mas de repente, passado ali uns dois ou três meses, tornou-se um desfralde incompleto. Ok. E então, nós ainda deixámos que ela tivesse ali o seu tempo, até que percebemos que aquilo a estava a incomodar, porque ela já tinha percebido perfeitamente que o xixi e o cocó eram naquele sítio, mas quando era o cocó, ela desenvolvia ali um problema, uma ansiedade com aquilo. Precisava da fralda. Precisava da fralda. Pronto. E agora recorremos a um especialista. E ao André Dicte, parece, nós até conversávamos, eu conversava com o Marco e dizia assim, epá, isto parece magia. Porque fomos ao especialista, ele, neste caso foi uma especialista, ela explicou-nos duas ou três técnicas, pronto, falámos imenso e depois no fim, ela explicou duas ou três técnicas para nós aplicarmos. E pronto, nós chegámos a casa e começámos a aplicar lentamente essas técnicas, como se nada fosse, não é? E eu ainda pensei, epá, isto é ridículo. Muito esforçado. Não, 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 não. Isto é ridículo estar aqui a dizer isto ou a fazer isto, não é? Porque estivemos a brincar aos surpreis invisíveis e não sei o quê. E o que é mágico é que foi de um dia para o outro e de repente parecia que aquele problema nem sequer existia. O que ela também não estava à espera é que a tua filha faz anos exatamente no mesmo dia que a minha. E mais incrível pareça, nós, eu e a minha mulher, a Ruth, estamos a ter exatamente as mesmas dificuldades com a Laura. Que é, teve exatamente este primeiro desfraude, que correu maravilhosamente bem. E de repente parece que há um retrocesso. E entretanto, não querendo muito usar esta linguagem, mas sim, veio a conversa do cocó. E a Laura teve exatamente este retrocesso, que é a necessidade, no momento de evacuar, de procurar novamente a fralda. O aconchego. E eu agora estava a estar ouvindo e eu assim, pronto, para quem nos ouve lá em casa, já não nos precisamos sentir tão mal, porque... Mas porque parece que, ah, somos péssimos pais, porque toda a gente, ah, não conseguiu tirar as fraldas ao filho. Sim, sim. E o que é que eu fiz de mal? E depois parece que estamos a, essencialmente, a criar jovens, crianças, bebés, com livro de instruções. Por favor, aos dois anos, retira a fralda e depois vira à direita e depois siga sem metros. Não, os miúdos têm timings, os pais têm timings, têm tempo e cada casal, cada núcleo familiar também se adapta a isso. E isso é que é importante transmitir aos miúdos, não é? É, eu percebo também o trabalho das creches e as creches têm aqui um papel fundamental e os miúdos são muito de colagem, não é? De imitação do outro, portanto, se tiver de 5 ou 6 que já fizeram o desfraldo, eles de alguma maneira vão por arrasto, mas nem toda a gente tem de desenvolver. Tem mesmo ano, exatamente. Já anda, tem que andar ao fim de um ano, já tirou o desfraldo 2, 3 anos. Já tem um ano e não anda. Se fostes a ver, nós estamos feitos sem timings, porque, pois é, é adolescente, a tua quer que achei quando foste grande. Já és grande, já te juntaste, já namoras, já casaste, já tens filhos, pronto. Estamos completamente balizados e os miúdos ensinam-nos muito a dizer, calma, deixa-me fazer as coisas ao meu tempo, que às vezes é o que nós não temos. Infelizmente, não é? Infelizmente há toda uma nova geração mais preocupada em perceber os sinais dos filhos, não é? Em vez de estar a dizer, não, faz isto porque tens de fazer, é assim como eu estou a dizer, ou é a tua obrigação. E não lhes darmos essa liberdade. Acho que isso, se calhar não, isso certamente, a médio e longo prazo, vai criar adolescentes frustrados e adultos completamente cheios de problemas, não é? Nós costumamos devolver aos pais, se calhar eu não tanto com as crianças, mas a linha de intervenção é muito a mesma, que é, vocês estão a fazer o melhor papel possível. E aqui fala o André, enfermeiro, que também às vezes tenta fazer esta autoconsciencialização quando está com a minha filha, com a minha mulher e no nosso dia a dia. Vai como o outro qualquer, não é? Por seres enfermeiro de saúde mental que não vai lhes ter errado. Tal e qual, e aliás, uma das coisas logo faz, de sublinhar é que nós não somos terapeutas dos nossos familiares, portanto, a partir daí, o papel de pai e o papel de marido é completamente diferente do terapeuta. Ninguém vai ali, olha, Laurinha, olha, temos que fazer assim. Vou agora aplicar esta técnica com a minha filha. E mesmo as técnicas. É impossível, não é? Porque há todo um outro lado, que é o lado sentimental, não é? Sim, claro, por isso é que as pessoas têm que ir a um psicólogo e não a um amigo, porque há toda a subjetividade inerente. Mas esta carga e este peso da não falha, de, por exemplo, de cumprir-se à risca, não é? Estou a imaginar, Patrícia, mãe aos 40, tenho que cumprir tudo escrupulosamente porque quer queiras, quer não, tens o peso da sociedade. 40? Isso é um risco. Isso é, não. É verdade. Houve mudanças na sociedade que nos levaram a que, se calhar, os 42 são os antigos 30 e os novos 30 são os antigos 20. Portanto, a sociedade adapta-se, os miúdos adaptam-se e as coisas se transformam, acabam por se transformar e seguir o seu rumo. Agora, estarmos presos a estas, quase a estes livros de instruções, acredita que cria uma ansiedade enormíssima nos pais, um peso de culpa enorme e até nestas coisas da saúde mental, se eles falham, normalmente ali no início da escola, se são mais enriquetes, será que têm hiperatividade? Na adolescência, será que têm ansiedade? Estamos sempre à procura de uma justificação para aquele tipo de comportamento que foge um bocadinho do padrão, não é? E, aliás, nós balizamos isto por aí, que é, só quando foge do padrão habitual, daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, é que isto tem que vir à baila. Porque, Patrícia, todos ficamos tristes, todos ficamos ansiosos, faz parte da vida, estes últimos anos ainda, disputaram ainda mais, mas também trouxe muitas coisas boas, que é a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de adaptação, se calhar as pessoas que, no dia a dia, têm uma maior capacidade de fazer face à adversidade, passaram isto de uma maneira mais saudável, não querendo, de alguma maneira, menosprezar as outras, mas outras também ganharam com isto, que é, ok, a pandemia deu-me o quê? Por isso é que o arco-íris do Vai Ficar Tudo Bem é, o que é que retiramos disso? Exato! O que é que retiramos verdadeiramente? O arco-íris vai ficar tudo bem, acho que foi só naquela primeira quarentena, não é? Na segunda quarentena já estava tudo, então, mas não ia ficar tudo bem e agora vamos voltar para casa? Exato! E no meio disto já passaram o quê? Dois anos e meio? Quase 3? Dois anos, sim, dois anos em março, a primeira quarentena foi em 2020, março de 2020, portanto... O novo normal! Não é? O novo normal, mas realmente é muito isso que tu estavas a dizer, às vezes nós pensamos que, não, não, está tudo bem e vamos empurrando, não, não, está tudo bem, aconteceu isto, está tudo bem, vamos empurrando, tudo para trás das costas e, de repente, acontece algo que nós não conseguimos controlar, está como uma pandemia e vemos toda a nossa vida virada do avesso e toda a nossa rotina virada do avesso e pronto, e não foi por acaso que vimos variadíssimos casos de burnout, de pessoas que completamente... Sim, em que os quadros de ansiedade se generalizaram e que se tornaram, se calhar, um pouco mais patológicos, os quadros depressivos também, a fraca interação que as pessoas iam tendo umas com as outras, por exemplo, o caso da gravidez, não é? A gravidez durante o Covid, porque o Covid não sabia muito bem o que isto era, onde é que andava, como se transmitia... E então, pronto, vamos ser extremistas e cortar tudo? Muitas das gravidezes, na altura, foram gravidezes muito ansiogénicas, não é? Porque não posso ter contado... E vividas sozinhas? Sim, sim, conto muito com o companheiro, mas o companheiro também se estivesse... Também não podia entrar, não podia ir à consulta, não podia ver o parto, não podia visitar o bebê... Sim. Então, imagina, pronto, soube de casos que, imagina, o parto até não correu muito bem, o bebê teve que ir para a neonatologia, tipo 15 dias, um mês, o pai só conheceu o próprio filho passado um mês. Isto é... Houve muita... e não vou entrar, obviamente, aí porque também não é a minha área, mas tenho plena noção que foi muito angustiante para estas pessoas. Como é que eu vou viver? Não posso sair de casa, não posso ter contato, a criança nascia em plena pandemia, o regresso a casa, nós às vezes andamos nesta coisa do não quero muitas visitas, mas às vezes há um suporte que é importante e há uma ajuda que é importante, não é? Claro que sim, claro que sim. E a criança não é igual a uma a outra. E não haver esse suporte num pós-parto é muito complicado, não é? Como a história de Patrícia, estás gravide... Ah, já tiveste, é tudo igual, não é? Não. Exato. Não tenho que correr da mesma maneira, não tens que sentir da mesma maneira e um dos pesos que às vezes sinto, principalmente nas mães e nos pais, e acho que se calhar, não sei se alguma vez também sentiste isto, é o peso da... Deixas de ser a Patrícia, não é? Passas a ser a mãe... Sim, sem dúvida. O pai passa a ser o pai... Sem dúvida. E ele tem um momento que é tipo, deixa só a criança. Olá! Temos identidade. Olá, estamos aqui. Não é? Mas tu és aquele tipo de amigo que chega à casa de grávida ou de recém-mamã e perguntas então, mãe, como é que estás? Ontem eu tive um jantar com amigos, que a mãe estava grávida e ela chegou e o meu mindset é... O teu foco foi a mãe. Como é que estás? Como é que está o quê? E de repente ela começa a chorar como... Aliás, ela diz mesmo, é pá! É porque ninguém está à espera disso e olha que uma recém-mamã pode estar a chorar com uma pergunta dessas, não é? Não, assim, é pá! Tu estás a perguntar como é que eu estou, não é? Parece que entras ali num mundo paralelo e eu, sim. É pá, que normalmente é tipo, barriga e eu, pois, e quando nascer, é tipo, sai, deixa lá ver a criança. Exato. Portanto, essa mensagem que nós podemos passar é, tenham sempre a intenção que atrás daquela criança estão pais que estão em reformulação, que estão a entrar num novo ciclo, não é para a Patrícia já ter sido mãe que sabe as instruções todas, que sabe exatamente o que é que deve fazer. É tudo muito, muito, parece que é muito fácil que... Bebê, onde é que está o bebê? Tipo, vamos adorar o menino e às vezes acontece muito com os avós, não é? Tipo, ok, já está? Ok, está bom. Já procedeste ao que devias ter procedido, deixa-me agora a neta. Ah, pronto, mas é um caminho, lá está, é uma adaptação, é... É normal, é normal, não é? Olha, a tua Laura tem 3 anos, não é? Exato, a tua Laura tem 3 anos, a minha tem 4, elas têm precisamente um ano de diferença, porque nasceram no mesmo dia. No mesmo dia, 1 de Fevereiro. É engraçado. E o que é que, o que é que mudou? O que é que mudou em ti a partir do momento em que te tornaste pai? Em ti, a nível pessoal, em ti, a nível profissional. Ok, olha, isto é um desafio, porque acho que nunca fiz esta troca de papéis, sabes? Esta autoanálise. Exato, esta autoanálise. Mas, e se calhar para as pessoas que me ouvem pela primeira vez, tiveram sempre muita parte do profissional André e pouco da pessoa. Aliás, quem me segue sabe que eu tenho uma grande paixão pela minha família e pelo meu núcleo familiar, mas se calhar nunca o falei muito abertamente sobre isto. E verdadeiramente, quando começámos, eu e a Ruth começámos a planear a gravidez e tudo mais, primeiro é um desafio giro, porque estás sempre à espera do momento ideal e há ali um momento em que, ok, vamos começar a treinar. E aí entra a pressão da sociedade, que é, vais avisar as pessoas ou não vais avisar as pessoas que estás nos estranhos? Estás a pensar. Pronto, ponto 1. Depois é, primeiro mês. Mais vale não dizer nada. E depois começámos, isto é tão aberto quanto isto e se calhar também estamos aqui a desmistificar muitas pessoas que têm estes receios, que é, ah, eu primeiro nem vou contar os dias. Em segundo lugar, ah, não, nem vou preparar a gravidez, quer dizer, preparação para além da parte clínica. Ah, não, não, eu nem conto, quando acontecer, aconteceu. Passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Ao quinto mês já perguntas, és tu ou sou eu o problema? Pois, exato. Para teres noção, nós não passámos um período alargadíssimo, como muita gente, mas estamos a falar aqui mais ou menos de meio ano. E é inevitável. Já incomoda psicologicamente falando. Claro, porque vamos pôr isto em linguagem corrente. Quando alguém está a tentar engravidar, existe a necessidade do ato, mas depois existe aquela pressão enormíssima sobre a mulher de, não posso ter o período porque estou no período que eu quero engravidar. Sim. E então parece que é, não sentimos isto porque fomos partilhando muito os dois, eu e a Ruth, mas parecia que o dia em que aparecia a menstruação era quase como, ei, pronto, ainda não era agora. E temos que desmistificar isto, não é quando nós queremos. Pronto, fim de seis meses. Seis meses saem os dois tracinhos, eu lembro-me exatamente onde é que estávamos, uma grande festa. E depois foi consciencializar isto. Pois é, o André, há muito aquela coisa do menino ou menina, eu assim, desde que venha com a saúde, certo, eu tinha um grande desejo de querer ter uma miúda. Pronto, gostava muito idealizado, felizmente tive essa sorte, não que o menino fizesse muita diferença, mas, pá, gostava do desafio. Porque familiarmente também tenho um irmão mais novo, com uma grande diferença de idade, eu assim, pá, quero uma experiência diferente com uma miúda. Pá, ter duas mulheres em casa, é só loucura. A gravidez correu, correu tudo bem, a preparação do parto também, cheguei àquela parte do, já saiu? Já saiu, que é exatamente, acho que neste momento é aquilo que tu irás passar nos próximos tempos. Que é informar as pessoas, quando nascer eu aviso, ok? Escusam de perguntar. Aquela ansiedade normal também das ecografias, não é, que vamos vendo se está tudo bem, mas sabes uma coisa, é curioso e poucas pessoas eu partilhei isto. Talvez, aí, fui buscar outra vez o papel de André, de saúde mental, eu sei que as pessoas são muito fixas na parte física, uma das coisas que eu procurei sempre com a Laura, era perceber a interação dela com a mãe e comigo. Porquê? Porque sou muito sensível às questões também da saúde mental e da infância, na primeira infância. Sim. E sei que há muitos casos em que as coisas, não é, não correrem tão bem, mas precisam de outro tipo de apoio. E sempre, esse foi o meu receio que guardei para mim até ao fim da gravidez e até aos primeiros três meses. Foi uma coisa, um processo muito meu que é, espero que estas coisas corram bem, porque eu assisto, infelizmente, a situações em entrenamento e em acompanhamento que às vezes as coisas não correm tão bem. Mas pronto, isto faz parte da vida. Depois foi o desafio, não é, de lidar com os receios de cada um, a mãe com os seus receios, eu com os meus. A partilha fundamental de, estás a ser a melhor mãe possível e tu estás a ser o melhor pai possível. E se a dica que eu deixo é, falem, comuniquem, conversem, partilhem, porque há medos nossos que às vezes não faz muito sentido. E não precisamos estar à espera que a mãe ou o pai reajam de uma forma, se calhar, um pouco mais descontextualizada. E quando estamos aí, estamos a falar de, às vezes, alguma angústia. Sim. Conversem, porque se conversarmos, se calhar estes medos são, ok, eu também tenho. Pois é isso, às vezes achamos que só nós é que estamos a sentir aquilo e ao partilhar com a outra pessoa... Será que vou conseguir amamentar? Descobrimos que... Se não conseguís amamentar, há alternativas, não é? Claro. A pressão da mãe, tens que amamentar porque não és má mãe. Será que vou conseguir acalmar o bebé? Há momentos que não vais conseguir. Não é por erro, não é por dificuldade tua, simplesmente precisa de outra pessoa. E que não consegue com o pai e volta a mãe. Portanto, isto é uma partilha constante que... Sim, sim, sim. Eu digo completamente o papel de enfermeiro e passo a ser 100% pai. Olha, tem sido um desafio nestes últimos anos com, ultimamente, se calhar, mais desafiante na lógica da interação, do não, do limite, em que tu dizes, ok... Das regras, não é, porque quer queiramos, quer não, não é? Temos que ter, temos que ter ali certas regras, certos comportamentos... Sim, e os meus precisam muito de balizas, não é? Exatamente, exatamente, e não ser, por exemplo, uma das coisas que quando fui à psicóloga infantil com ela, uma das coisas que nos disseram foi logo isso, ok, ela pode escolher, não é? Ela tem o direito de escolher, não é? Porque é uma pessoa como outra qualquer, tem as suas vontades. Claro, tem três anos. Tem os interesses dela e não tem que fazer exatamente aquilo que os pais querem fazer, ela também tem vontades. Mas, não lhe vamos dar um leque de escolhas gigantes, damos duas. Claro. Porque... E isto não é ser intransigente. Não, não, porque o cérebro deles não sabe processar, não é? Não processa da mesma forma que nós, que já temos anos de vida e que sabemos... O limite. O limite, não é? Obviamente. Mas é muito interessante e eu partilhei isto com imensas pessoas e até mesmo nas redes sociais com seguidores e cheguei a receber algumas mensagens a perguntar se a minha filha tinha algum problema. Não é problema nenhum, é normal, porque nós às vezes achamos que estamos a fazer o nosso melhor trabalho e de repente perguntamos a nós próprios, Epá, mas porquê que isto não me está a correr como eu quero? Não, lá está. Se calhar preciso aqui de alguém que me dê uma dica ou duas, mais profissional, não é? Que me ajude a entender. Com técnicas. E com técnicas, se calhar, muito, como tu disseste, muito subliminares. Exato. Sem elas a perceber da questão do spray e de tudo mais. Sim, eram brincadeiras. Exato, porque os meus dizem muito disto, é muito pela brincadeira. Por exemplo, estava-me a lembrar, quando estavas a partilhar isso dos livros e das regras, de, até, mas queremos colocar quantos minutos é que os miúdos podem estar ao colo? O que é que é o de mais? O que é que é o de menos? Dás muito colo e ele habitua-se? Qual é que, qual é que, porquê que temos necessidade, não é? Lá está, as visitas chegam para ver a criança. Chegam para ver a criança e consigo trazem um livro de opiniões. O opinómetro. É, é, porque, olha, está muito quente, olha, está muito frio. Tem os pés frios, tens, mas? Já, já mamou, já comeu, oi. Faz assim, faz assim. Oi, oi, estamos aqui, estamos a adaptar. Não, perguntem, se calhar façam uma pergunta ao contrário, que é, o que é que precisas que eu te ajude? É por isso que tu dizes, e os pais estão tão mal habituados a esta pergunta que ficam. É verdade, que até podem reagir. Alguém que se preocupe verdadeiramente comigo, porque é impressionante, olha, tens a louça para arrumar, olha, o chão está não sei o quê. Porque, olha, pergunte-me só como é que eu estou, não é a quantidade de colo que vai levar que o miúdo se habitua, não é o facto de hoje dormir, se calhar, na cama dos pais, isso é outra. Há até quanto tempo? Já tem, já está no quartinho dele. Os pais, de forma inata e de forma natural, também se vão adaptando. O núcleo familiar, isto não é, não tem que ser igual para todas as pessoas, porque já basta quando os miúdos forem para a escola e vão ter que aprender todos o mesmo, os mesmos manuais, o mesmo conteúdo. Aqui vamos adaptando, ajustando, é aquilo que tu dizes, não é? Não é sendo intransigente, mas é balizá-los, porque eles estão nisso, por isso é que existe a famosa idade das birras, não é? Nós às vezes dizemos assim, a sério, que isto tem que começar agora, hoje, a esta hora e tu tiveste uma carga de trabalho enorme e pensas, ok, mas ele só precisa de 5 minutos, já aconteceu correr bem, já aconteceu comigo correr mal. Não, sem problema nenhum, ainda há recentemente, quase esta coisa de autoflagelação, senti-me verdadeiramente um mau pai, porque senti que naquele dia não fui o melhor pai possível para a Laura, para compreender, pá, numa birra de refeição, e se calhar levantei a voz acima do necessário, ok, mas a minha filha tem 3 anos, eu posso lhe pedir desculpa? Sim, sim, sim. Eu posso lhe dizer que as coisas não correram bem, eu posso dizer que o pai hoje está cansado e reparar a relação, os muitos sabem isto, percebem isto. E compreendem, eu também tenho esse tipo de conversas com a Clara e o Marco até mais do que eu, que às vezes eu até lhe digo, ah, tu falas demasiado adulto para a mídia, eu, não, ela tem que perceber que eu também me canso, que eu agora não me apeteço, para ela me dar 5 minutos e depois eu já faço o que ela quer, não pode ser no momento exato que ela quer, e é engraçado que ela compreende, ela compreende e depois vem perguntar se já pode, ou se, como é que estamos, ou no dia a seguir lembra-se perfeitamente da conversa e perguntam-lhe, papá, está melhor mãe, preocupada, porque acho que também deve ser isso, sim, não é estarmos aqui a dar preocupações às crianças, é realmente que elas percebam que somos todos iguais, estamos os 3 ali... E não precisas de embelezar, não é, a relação pais e filhos como se fosse uma coisa maravilhosa e os miúdos são lindos e maravilhosos, não, nem nós somos lindos e maravilhosos, quanto mais os miúdos que precisam deste suporte, deste apoio, desta modelagem, que é muito importante. É um ser diferente, é um ser que nós não conhecemos, estamos a conhecer, não é? Sim, nós somos os principais modelos deles e eles vão-se apercebendo nisto. Sim, isso é verdade. E às vezes brincamos, não é? O mau feitiço é da mãe. Exato. Olha, olha, vês, 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 tal e igual, é tal e igual. Eu gostaria de dizer, é gira como a mãe, doida como o pai, portanto, sem este peso de estou a fazer o melhor possível, não se sintam pressionados, vão ouvindo, vão percebendo os sinais, vão se adaptando, vão percebendo o que é que é fora do padrão daquilo que é, não é normal, mas daquilo que é habitual nos vossos filhos, tal e igual como quando tens as coisas muito naturais, como as diarreias, as febres. Sim, exatamente, é um sinal, não é? De que algo não está... É, mas como não é factual, como tu não tens ali a prova, isto é sumo de laranja, não é? É um facto. Ali, é uma birra e a birra diz o quê? Diz muita coisa. Exatamente, exatamente. É um colo, é dores, é isto, é aquilo. Isto é um mundo mágico de ser pai e de ser mãe, mais do que um mundo mágico de ser profissional, porque aí temos um papel completamente diferente e distanciado. Sim, sim, um certo suporte, não é? Que vos permite também ajudar o próximo, não é? Mas sabes que nós, só para rematar aqui uma nota, há uma coisa muito importante e por isso é que nós não culpamos os pais e não temos esta postura de ir, era preciso chegar a este limite, porque em muitos momentos, essencialmente em internamento, nós estamos oito horas e oito horas praticamente em relação com aquelas crianças e com aqueles jovens. E às vezes fazemos a transposição de, ok André, tu chegas às quatro da tarde, tu fechas a porta, a tua farda fica lá e o miúdo fica. Agora imagina isto 24 horas sobre 24 dias, dias a fio, não é? Quando colocamos minimamente nos pés ou nos sapatos do outro, se calhar conseguimos criar esta empatia, ao contrário desta... Eu não preciso ser simpático, eu preciso ser empático, ou seja, eu percebo que para si seja difícil. Apesar dos olhos do mundo resolverem as coisas como, ah, se fosse o meu filho... Não, não é questão de ser meu filho, é questão de você fez o melhor possível. Portanto, é mais uma mensagem que deixamos. E essa é mesmo muito importante e tu, pronto, acabas por ter essa noção mais presente, porque lá está, também és profissional dessa área e depois, certamente, quando foste pai, a empatia que começaste a ter com os outros pais, não é? De certeza que se tornou diferente, não é? Não é que não te preocupasses antes ou que não tentasses, não é? Mas, na realidade, acho que quando somos pais, em certas situações, nós realmente colocamos-nos no lugar do outro e pensamos, ah pá, se fosse comigo... É um acrescente, eu costumo dizer que é um acrescente e é uma perspectiva diferente, apesar de não ter que ter esse peso na nossa intervenção. Mas inconscientemente está lá, não é? Sim, inconscientemente tem, mas muitas vezes ouvia a pergunta do você é pai, ainda antes da Laura. Pois, é que se não é pai, se calhar não me vai compreender. Se calhar não compreenda. Eu digo, mas diga-me, então, o que é que está a sentir, ou o que é que está a viver, para eu verdadeiramente compreender. Claro. Não sei se é o facto de eu ser pai que vai acrescentar mais alguma coisa, porque parece que temos que ter esta coisa de colagem, quando, na verdade, os técnicos podem escolher ser pais, não ser pais. Claro, exatamente. Tu queres ser, e vais ser mãe aos 40, há pessoas que não querem ser mães. Sim, sem dúvida, é uma escolha. Não tem que haver este peso. Não deixam de ser um ser humano que se preocupe com o próximo, não é? Mas também criámos, criámos, não desenvolvemos aqui uma sociedade opinadora de tudo, não é? Sim, sem dúvida. Porque se o marido é mais velho, se o outro é mais novo, se o outro... Isso, as redes sociais vieram. Exato. Toda a gente diz, oh Patrícia, estamos com a resposta com a tua filha. A liberdade. Aliás, às vezes nem precisamos de falar muito porque as pessoas achem que têm direito a opinar ou a meter-se na vida uns dos outros. Mas na verdade não acrescentam nada, não é? Exatamente. Mas agora temos avaliadores de chapadas, portanto, acho que hoje em dia temos técnicos para tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e como é que está a saúde mental das nossas crianças depois destes dois anos? Olha, eu costumo dizer, não é melhor nem pior, é diferente. Pronto, é a mensagem mais positiva que eu posso dar. Tal como te disse no início, se haviam sinais e sintomas que se calhar estavam ali um pouco mais na rama, naquele limbo de, entre aspas, descambar, houve uns que foi potenciado com a pandemia e acabaram de ter esta primeira ajuda em saúde mental. Outros que até, inclusive há miúdos que se agradaram bastante com este período. Tenho pais pelos cabelos a dizerem-me nunca mais façam confinamentos que eu não aguento miúdos em casa. Tenho pais que me dizem exatamente o contrário que é, nunca tive tanto tempo a olhar para os meus filhos como tive. Portanto, não é melhor nem pior, está diferente. Com uma maior visibilidade, com uma melhor, diria eu... Com um menor preconceito, se calhar, não é? Sim, uma melhor perspectiva também desta área, uma menor culpa também. Infelizmente tivemos aqui um conjunto de intervenções que ajudaram nesse aspecto. Sim, sim, sim. Perceber que eu tenho limites, que o burnout é uma coisa que existe, que a depressão é uma coisa que existe. E já não é aquela coisa de, ah, vais ao psicólogo ou vais a... Já não aos malucos, não. Já percebemos que alouquecemos todos de uma forma mais ou menos saudável, mas perceber quando é que a loucura passa a ser patológica. Sim. Acho que agora também estamos na fase do... e vou vendo alguns postos sobre isso, que é adequar um pouco, se calhar, à nossa linguagem, não é? Vi um posto no outro dia e os miúdos usam muito isto, que é, ah, o meu comportamento está super OCD. Ok, mas como assim? Ah, é que eu gosto muito de normalizar as coisas e pôr tudo por direito, mas isso não é uma perturbação obsessiva ou compulsiva, não é? Perturbação obsessiva ou compulsiva às vezes é uma coisa mais grave. Ou ouvirmos discursos do género, ah, e aquele tem um discurso muito esquizofrénico. Ok, mal. Vamos perceber. Estamos a banalizar um bocadinho os termos técnicos, não é? Portanto, voltamos à parte. Há que ter um certo cuidado, não é? Ainda há muito estigma, sim. Ainda há muito trabalho, sem dúvida, principalmente na parte da comunidade. Mas não vamos aqui generalizar ou banalizar, não é? Sim. Acho que precisamos, acima de tudo, de um reforço efetivo de profissionais na área da comunidade, mais do que levar os pais à procura de uma situação limite de uma urgência. Sim. Estar um bocadinho mais presente nas escolas, por exemplo. Sim, sim. Trabalhar com os miúdos, não é? Verificar se tal como a Clarinha e a Laura, se calhar ter questões de regulação emocional desde do pré-escolar. Sim, sim, sim. Trabalhar este miúdo, ter uma, e lhe chamar cadeira, mas é, uma disciplina, em vez de carregarmos formação cívica com substituições de outras aulas, perceber como é que os miúdos se sentem, ter reforço na escola, ter um psicólogo que fale com os miúdos mais do que eles olharem para isto como, ah, psicólogo é para fazer os testes vocacionais. Não, não, é a pessoa de referência. O diretor de turma, as ações de sensibilização, tudo isto vai despertar o quê? Que os meus sofrimentos, as minhas angústias, se calhar não são nenhum bicho-papão, existem mais pessoas como eu e que eu posso pedir ajuda, não é? Em vez de dizer-lhes é uma urgência, não é? Se calhar a saúde mental funciona muito como as urgências nos adultos, que é, eu vou ao serviço de urgência, porquê? Porque o centro de saúde não está a correr muito bem, não há técnicos disponíveis, não tenho consultas. Aqui é exatamente o mesmo. Antes de ir uma urgência de saúde mental, ok, vou parar aqui e perceber os meus sinais e sintomas. Ok, então se calhar isto vai lá com um psicólogo, se calhar vai com um psicoterapeuta, se calhar vai com outro técnico da área. Vamos fazendo isto. E assim vamos à procura deste equilíbrio emocional, que é muito importante, não é perfeição, é equilíbrio, não há pessoas perfeitas. Sim, sim, sim. E na realidade é mesmo isso. Eu acho que também passámos muitos anos preocupados com isso que estavas a dizer, ah, o que é que eu vou ser quando for adulto, como é que vou sustentar a minha casa, como é que vou sustentar a família, tipo, todas essas questões, não é, em caixinha e deixar um bocadinho de lado, deixávamos um bocadinho de lado a nossa vontade própria, os nossos sentimentos e isso realmente acho que, pelo menos a geração das nossas filhas vai estar muito mais disponível para o sentimento e para falar o que é que sentem, não é? Esperemos bem que sim. Não é? Pelo menos fazemos esse trabalho, não é? Sim, fazemos por isso. E aí entra o papel do pai André novamente, olhando para os jovens de hoje em dia no papel profissional, uma coisa temos de ter a certeza, as relações que elas vão ter não são as mesmas que nós temos. Exatamente. E uma das coisas que hoje em dia me angustiam é a falta de referências. E quando digo referências, imagina, tu és capaz de pegar num Spotify e escolher um conjunto de músicas que aquilo toque e tu dizes, ei, eu ouvi isto aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aí sabes os intérpretes. Hoje em dia é tudo muito rápido, não é? Muito voátil, sim. E tipo, ok, vou escolher ver o vídeo do André e da Patrícia em quantos segundos? Cinco. Se aquilo for muito seca, passa, swipe. Pronto, acabou. Não há esta oportunidade, esta disponibilidade, porque as relações também são isto. Não há lugar para o aborrecimento. Não, nunca. Nós quando éramos crianças... Achas? Nunca. Aborrecíamos. Às vezes estar, não ter nada para fazer, não é? Agora tens uma boxe. Tens uma boxe para puxar para trás. As crianças não. E eu, por acaso, no outro dia, tive uma conversa com a Clara a explicar-lhe isso, porque ela queria ver no canal Panda, a Bluey, não é? Queria ver a Bluey no canal Panda e não estava a dar. Pronto. E eu disse, ó filha, isto não é Netflix, não é a Disney Plus, isto é a televisão. É a televisão. É a televisão normal. Exatamente. E que mesmo assim... Tentei-lhe explicar. E eu, olha, depois fui lá a ver, dava dois episódios a seguir a isso. Olha, tens que ver este, do Spider-Man, depois a seguir vai dar este, já não sei o que é que era, e depois a seguir dá a Bluey. Pode ser assim, queres? É que se não queres assim, também não há outra hipótese. Olha, desligas a televisão e vais brincar com os brinquedos. É espera. E ela depois lá percebeu e pronto, e esperou. Porque eu acho que realmente há isso, há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e nós estamos sempre a dar estímulos às crianças, que elas não sabem esperar. É que depois... Não sabem aborrecer o aborrecimento, é uma chatiça. Não, são super desenvolvidas. Pois já. Mas ao mesmo tempo, estão tão sedentas demais... São ansiosas. É, estão tão sedentas de mais estímulo e de mais interação, que eu penso assim, ok, esperar, as relações são muito fugazes, tu vês isto nos adultos hoje em dia, não? Sim, sim, sim. Não é pelas crianças, mesmo nos adultos que é tipo, ai, amigos, amigos, amigos de sempre, ok? Quem? Amigos de sempre. Amigos do secundário, ok? É verdade, é verdade. Ah, mas eu tenho, tenho 3 mil no Insta, ok? Exato. Quem é que, se acontecer alguma coisa, quem é que tu ligas? Vais ligar para quem? Exatamente. E, não me aflige, mas vou integrando muito que a Laura, a Clarinha, aos poucos vão ter este tipo de relações, não é? Sim, sim. Relações duradouras, de casamentos. É verdade. Não, isto agora é tal, 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 tal. Pois, lá está, comunicar, falar, renovar a relação. Não, até agora, até quando eu ficar grávida, até agora quando eu for trabalhar, não sei quantas horas. Readaptar a relação. Sim. Sem esta comunicação, sem este trabalho, agora estamos aqui muito focado nas crianças, mas se não houver esta interação e esta conjugação, porque é assim, nem sempre temos a mesma disponibilidade, nem sempre temos a mesma vontade de falar ou de partilhar coisas com o parceiro. Sim. Mas perceber, ok, estou atento, renovar, fazer uma coisa diferente, ou vais estar à espera do dia do aniversário para oferecer um ramo de flores. Ah, ok, então se calhar se fizeres isto no outro dia, pode, calhar... Surpreender, não é? Surpreender, renovar a relação e os miúdos, não é gostar disto, mas ganham com isto, porque pais, se calhar, mais saudáveis... Sim, pais felizes, pais saudáveis... É meio caminho a dar, pronto. E nós tentamos fazer isto lá em casa, no meio da loucura e no meio de juntar dois cães também pelo meio, portanto, olha, vamos... É o que eu digo, não sou perfeito, mas vamos fazendo o melhor possível. Claro que sim, claro que sim. E isso é fundamental. Olha, não podia haver mensagem melhor para terminarmos aqui esta conversa, não é? Obrigado. Obrigada eu. Olha, e já agora, como falaste nisso, eu tenho aqui um raminho de flores da Kefro e tu fazes um brilharete quando chegaste a cá lento. Pronto, ela não vai estar à espera, ah, até ao final foste fazer gravações. Vês, olha, mas tive tempo de passar na loja e trazer um ramo de flores. Sim, sim. Se ela não souber hoje, pelo menos vai ver na gravação. Exatamente. Vês, foi naquele dia. Vê-nos hoje, eu faço um brilhante. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigada eu. E também pela disponibilidade de falarmos sobre isto. Sim, é muito importante mesmo. Muitas felicidades. Obrigada. E, pá, isso é a mensagem que posso deixar, que sejas uma mãe dentro das tuas imperfeições o mais perfeita possível. Exatamente. E cumprimentes em casa também. Exatamente, obrigada. Então, tudo bem. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri